Muito bem, então, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a presença das avaliadoras, a professora Tatiana e Isadora, a presença das estudantes, Emanuela, Júlia, e também a presença da professora Liane, como orientadora dos trabalhos. Essa sessão, a sessão 1, nós temos a apresentação de três trabalhos da área de ciências sociais aplicadas. E a modalidade, na modalidade de pesquisa, são três trabalhos oriundos de projetos de pesquisa, no nível de ensino médio técnico. Então, são três estudantes do ensino médio, na verdade. Emanuela, Júlia, administração, é isso? E a Laura, viticultura e enologia. Vamos dar início já às apresentações, como é que vai funcionar. Eu vou disponibilizar a apresentação de cada um dos estudantes, na sequência da apresentação. Então, as avaliadoras, as professoras Tatiana e Isadora, podem fazer os seus comentários, seus questionamentos, no período ali de até dez minutos. E aí, o estudante tem a possibilidade de resposta. E aí, a gente passa para a apresentação seguinte. Certo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Certinho, então. Eu vou pedir só que vocês mantenham o microfone desligado. Eu vou manter o meu desligado também, durante o período da apresentação, para evitar qualquer ruído. E depois, ao final da apresentação, retornamos para a tela principal. E cada um abre o seu microfone no momento da fala. Certo? Então, que tenhamos um bom aprendizado e uma boa sessão dentro dessa área de ciências sociais aplicadas. Então, seguimos para o primeiro trabalho, que é o trabalho da Emanuela Marcon Banhara, juntamente com o estudante Júlia Paese Fachin. E a orientadora é a professora Leane Maria Filipe. O título do trabalho, Comportamento Organizacional, Produção Científica Brasileira em Teses e Dissertações, no período de 2000 a 2019. Olá a todos. Meu nome é Emanuela e eu sou a autora principal do projeto de pesquisa intitulado Comportamento Organizacional, Produção Científica Brasileira em Teses e Dissertações, no período de 2000 a 2019. Escreto por mim, minha colega Júlia, orientadas pela professora Leane Maria Filipe. O comportamento organizacional, CO, foi reconhecido como campo de estudos em meados dos anos 1960, entendido como campo que examina o comportamento das pessoas nos ambientes organizacionais. Atua na área de investigação sobre a influência que indivíduos, grupos e a estrutura organizacional exercem sobre o comportamento nas organizações. O objetivo geral do nosso projeto foi fazer uma análise da produção científica em comportamento organizacional, com base nos bancos de dados de teses e dissertações da BDBTD e NDLTD Global ETD Search. E com objetivos específicos, verificar as pesquisas em comportamento organizacional e temas estudados, avaliar o perfil metodológico das pesquisas encontradas e analisar resultados descritos nas conclusões de teses e dissertações em comportamento organizacional. Com a evolução empresarial, ampliou-se o uso de tecnologias da informação, automação, além de mudanças em estruturas, na movimentação e transporte, entre muitos outros. Aos gestores, torna-se cada vez mais importante atentar seu comportamento humano na organização, para que esses sintam-se integrados às mudanças que estão ocorrendo. A abordagem do nosso projeto foi qualitativa e quantitativa, com objetivo exploratório, e como procedimento, uma pesquisa bibliográfica. Nosso locus foi na BDBTD e NDLTD no período de 2000 a 2019, como assuntos nas publicações e comportamento organizacional, incluindo análise de títulos, resumos, palavras-chave e conclusões. Metodologias utilizadas. Nota-se a predominância de estudos de caso, com 96%, dentre desses, a maioria únicos, mas alguns também múltiplos. Descritivos, 64%, e exploratórios, 41%, com abordagens qualitativas, 41% também, e quantitativas, 48%, visto que em grande parte dos estudos utilizaram-se questionários, com 67%, e entrevistas, com porcentagem de 51%, para obtenção dos dados desta pesquisa. Foram classificados 31 estudos, sendo 27 dissertações de mestrado, e 4 teses de doutorado, em assuntos como atitudes, envolvendo comprometimento e envolvimento, emoções, percepção, valores e crenças, motivação e satisfação. Comportamento organizacional e temas estudados. Podemos notar que o comprometimento e os valores foram os que mais predominaram, cada um com 45,16%, seguidos da motivação, com 41,94%. E vale ressaltar que em muitos estudos houve mais de um único tema tratado, portanto, os percentuais indicam o índice de vezes que tal tema esteve presente, não estando exclusivamente de acordo com a quantidade de estudos analisados. Em motivação, houveram as seguintes constatações. Motivação intrínseca, quando a falta de perspectiva de carreira ou de promoção por mérito, a realização pessoal predominou. Motivação por recompensas externas. Tivemos um caso de uma vila residencial, que a empresa demonstrou que os funcionários que residem nela são mais motivados do que os não-residentes da mesma. E compreender o que estimula os candidatos para a motivação de base de cargo de liderança na formação de futuros líderes tem sua importância na satisfação destes. Comunicação em contexto de mudanças. Diminui as incertezas e promove a participação do funcionário nas tomadas de decisão da empresa. Informações e feedbacks também estão presentes na comunicação eficaz e o elemento de ligação fomentador e difusor dos processos de mudanças organizacionais. As organizações, como seus líderes, devem compreender os fatores que influenciam o comportamento humano, a fim de que os esforços individuais de seus funcionários em um processo participativo possam corroborar o alcance das metas da empresa, visto que a motivação impulsiona os funcionários. Insatisfação e insatisfação interligadas ao comprometimento e ao trabalho constatou-se uma influência da gestão e supervisão, da cultura e valores, da remuneração e da segurança, dos benefícios e recompensas e ainda a componentes comportamentais. Gestão organizacional causa manifestações de insatisfação como comportamento desmotivado, satisfação nos funcionários atrelada a fatores como a estabilidade no trabalho e oferta de refeição, além do clima organizacional, relacionamento com colegas de trabalho, salário, natureza do trabalho e liderança. Na percepção, podemos observar que práticas de responsabilidade social corporativa exercem influência positiva e significativa sobre o comprometimento organizacional dos funcionários. E há uma relação indireta entre recompensas e comunicação, pois, quanto maior a insatisfação e percepção de injustiça no tocante às recompensas, menor a comunicação, o feedback, as relações interpessoais estabelecidas e o interesse pelo trabalho. No tema atitudes e comportamentos, percebeu-se que o empowerment psicológico reflete parcialmente da eficácia gerencial da empresa, segundo a teoria psicológica motivacional, visto que o acesso às informações sobre o desempenho individual e o sistema de recompensa dos empregados administrativos e operacionais impactam parcialmente na eficácia gerencial. Nas emoções, constatou-se que funcionários comprometidos afetivamente com a organização procuram dar o máximo de si por se identificarem com a cultura organizacional. Quanto maior a limitação financeira, maior o desenvolvimento de relações psíquicas afetivas com o trabalho. E nos valores e crenças, notamos que quando os valores expressam interesses individuais, há abertura, mudança e autopromoção. Relação positiva entre as dimensões de direção organizacional com comportamento disfuncional. Os temas predominantes nos estudos encontrados, como é o caso dos valores, crenças e motivação, são de subimportância para a compreensão do comportamento dos indivíduos em uma empresa. Assim, os resultados encontrados contribuíram para verificar o crescimento das pesquisas e práticas gerenciais, além de apontar para a identidade própria da produção acadêmica em teses e dissertações relacionadas ao CO, com uma grande variedade de temas e estudos interligados ao mesmo, que o tornam um campo de estudo em crescimento e extensão, afirmando assim a importância do estudo do fator humano dentro das organizações por parte dos líderes e empreendedores. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Emanuela, pela apresentação. Passo agora a palavra, então, professora Isadora, podemos iniciar? Então, professora Tane, como no presencial a gente consegue interagir melhor, né, quem inicia, mas depois a gente troca. Eu posso iniciar? Pode, pode ser Isadora, não tem problema. Então, primeiramente, Emanuela, gostaria de parabenizar o teu trabalho. Eu acho que você escreveu muito bem, tanto no resumo, foi muito claro, muito bem escrito, muito bem, as palavras muito bem pensadas, assim, acho que trouxe um resumo muito bom da tua apresentação, já no resumo, eu gostei bastante. E também, tu foi bastante articulada na tua apresentação, na tua forma de falar, você teve bastante cuidado com, em não se apressar, em não falar muito rápido, em tentar trazer os dados de uma maneira bem clara. isso eu achei muito interessante, até porque não é a minha área de atuação, né, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa área, e foi bem interessante receber essas informações da forma como tu colocou. Eu te dou bastante parabéns, assim, já achei bem articulada, uma apresentação muito boa. Então, eu tenho algumas questõezinhas só para colocar, tá, bem rapidinho, sobre o teu trabalho, que ao longo da apresentação, eu vi que tu deu uma explicação mais detalhada da análise dos resultados, né, ali tu teve uma oportunidade, assim, de descrever um pouco melhor a análise, e eu senti um pouquinho falta disso no resumo. Eu acho que talvez se tivesse um pouquinho mais encorpada essa parte final ali do resumo, talvez reduzi um pouquinho aquela introdução sobre o tema, né, ser um pouco mais sucinta, e trazer um pouquinho mais da análise de resultados, para esse tipo de apresentação em que a gente não tem acesso a um trabalho completo, a um artigo íntegro, né, que a gente tem só acesso ao resumo, eu acho que facilita para a gente já fazer as considerações na hora, ele ficaria um pouquinho mais completo, tá, ele não está insatisfatório, muito pelo contrário, está muito legal, mas eu acho que poderia dar um acrescentar e instigar o leitor, sabe, quando a gente vai ler alguma coisa e a gente já tem alguma, assim, mais onde se enfiar, o que apalpar para depois ver o expandido dele, eu acho que isso poderia enriquecer teus futuros resumos, tá? E eu queria saber do teu trabalho, eu vi que, também baseada no resumo, e também pelo que você falou, que um dos, uma das conclusões que foi cheia é que a maior parte dos estudos é em torno da, de comprometimento e valores, né, seria sobre esse item. Eu queria saber se ao longo da pesquisa você conseguiu identificar algum motivo pelo qual levasse a ter uma maior procura por esse assunto, uma maior, por que que se escreve mais sobre esse assunto, se tem alguma coisa para você acrescentar sobre essa questão de comprometimento e valores que você conseguiu estudar nos artigos que você, que você leu. Bom, durante a nossa pesquisa a gente procurou por diversos temas e sim, né, o comprometimento e valores foi o que mais esteve presente. Não, a gente não conseguiu encontrar uma razão exata, mas eu acredito que quando a empresa ou independente do lugar, mas a empresa, a organização procura um funcionário e esse funcionário está interessado na empresa, é muito importante que ele demonstre os seus valores e isso é algo que no comportamento organizacional é muito importante. Por isso, o comprometimento e valores. E a empresa, ela deve sempre estar disposta, por exemplo, a estabelecer ai, desculpa, estou nervosa. A estabelecer cursos, formações, complementação para fazer com que o funcionário se sinta leal à empresa, se sinta feliz nesse âmbito de trabalho e não deseje sair da empresa. Por isso, o comprometimento com a empresa e os valores. Ser uma pessoa associável, simpática, que goste de estar naquele ambiente são os fatores mais importantes, tanto buscados pela empresa quanto pelo funcionário. Perfeito, muito obrigada pela tua resposta, ela satisfez a minha curiosidade. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Dando sequência, professora Tatiane. Muito bem, então, queria agradecer, né, o convite da, pela, pela comissão da mostra, para ser avaliadora desses trabalhos. Parabéns, né, para a professora orientadora, para a filiane, e parabéns, então, para a Emanuela. Gostei muito, né, do, 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 do teu trabalho, do teu resumo, da tua apresentação e, e sou muito curiosa, tá? Então, vou fazer alguns questionamentos para ti e também algumas sugestões porque, seguramente, agora, a intenção de vocês é, a partir dessa análise, né, talvez não ainda na íntegra, mas de uma maneira mais superficial, pelo que vocês comentaram, né, por enquanto, vocês analisaram só o título, resumo, palavras-chave e conclusões e ainda a gente teria um montão de coisas para analisar que poderiam trazer muitas informações e novos achados, né, para pesquisa de comportamento. Então, a primeira, a primeira pergunta que eu tenho, Manuela, é em relação, vocês analisam, vocês colocam a análise de quais foram as principais metodologias, porém, isso não está como uma da, uma das etapas analisadas. Então, essa parte da metodologia, vocês identificaram só pelas conclusões? Não, a gente também analisou as metodologias de cada um dos arquivos, mas, claro, a gente teve mais foco nas conclusões, mas sim, em cada um dos arquivos, a gente deu uma olhada, não uma coisa mais sucinta, não tão especificada, mas em cada um deles, a gente também verificou. Então, no caso, talvez seja interessante, na próxima apresentação, enfim, ou até incluir que também a metodologia de alguma maneira foi analisada, porque daí se não aparece que vocês não analisaram, aqui, pelo que tu falou, tu não tinha analisado, mas os resultados apresentaram as metodologias, então, só incluir, tá? Então, essa parte, né, de como a gente faz, vocês colocaram como estudo bibliográfico, mas talvez a gente pode encaixar, alguns autores chamam, né, de revisão sistemática de literatura, aí vem, né, essas questões de definições conceituais, de como se faz ou não esse tipo de trabalho, mas me explica um pouquinho na prática, como é que tu fez essa análise, tu colocou numa tabela do Excel, me explica como é que vocês fizeram isso. Isso mesmo, através do Excel, na verdade, foi o meu primeiro trabalho no Excel, então, nunca fui muito adepta, e eu aprendi nesse trabalho, então, a gente foi montando planilhas, né, primeiro com uma análise mais completa, um título, palavras-chave, o resumo completo, e depois, a partir disso, a gente foi escrevendo, foi resumindo, pegando as partes mais importantes, e nisso a gente passou para a prof. Depois, para escrever o nosso trabalho, a gente pegou aquela planilha já feita e resumiu ainda mais, somente com os pontos mais importantes, para que a gente pudesse compreender melhor, sem... ser muito alongado, né, e compreender melhor o que cada um daqueles estudos estava querendo propor, com a conclusão, sem muitos detalhes. Ótimo. Não, perfeito, eu te pergunto isso, porque esse teu passo a passo também é importante muitas vezes para o leitor, para a gente entender como tu realizou o trabalho. Então, essa parte também dessa... de como foi feito, que seria a tua metodologia, também ela é interessante de constar muitas vezes no resumo, tá? Porque, às vezes, ai, mas eu vou dizer que eu fiz uma tabela aqui, uma tabela ali, mas é importante, é importante para a gente que está lendo esse trabalho também tentar identificar como tu fez a análise, porque a gente pode fazer de diversas maneiras, mas a maneira que vocês escolheram foi essa, e é muito legal, tá? E uma coisa que eu fiquei curiosa, fiquei esperando, era verificar quais eram os trabalhos analisados. então, daqui a pouquinho na apresentação, seria interessante, claro que isso vai ter no artigo com certeza, tá? Mas, uma tabelinha de quais foram, né, as teses e quais foram as dissertações, pelo menos o título, o autor, talvez a universidade de cada um deles, enfim, o ano, né, de cada um deles, uma tabelinha bem rapidinha com a apresentação desses trabalhos. E aí, outra coisa que eu senti muita falta de fazer essa conexão era, com essas análises que vocês já têm agora, que vocês já apresentaram hoje, com certeza isso foi uma decisão, né, entre vocês e a própria orientadora, mas eu sinto muita falta de saber quem falou o quê. Então, assim, se, cabe como sugestão, né, nessa parte de resultados, seria interessante dentro de cada uma das análises apresentadas, por exemplo, a emotivação, bom, foi o fulaninho da Silva, foi o fulaninho do Santos. Então, eles dois abordaram isso e a gente conseguiu, por meio das conclusões deles, gerar essa nossa conclusão. Então, é legal também deixar as referências na apresentação, tá, nessa parte de resultados, facilita, pelo menos na minha perspectiva, né, eu gosto de ver quais eram os trabalhos e quais deles, então, que chegaram naqueles resultados. E aí, outra coisa que eu vou perguntar para ti, se vocês fizeram, que não foi apresentado aqui, mas se vocês também fizeram alguma subdivisão sobre pesquisas futuras, sugestões e pesquisas futuras, já que vocês leram as conclusões. Não, não fizemos. Então, eu deixo como sugestão também para ti, para a prof. Leane, que é bem interessante quando a gente faz uma revisão sistemática da literatura, verificar o que eles estão dizendo que é importante que a gente pesquise ainda, ou o que falta, né, o que está faltando ainda, que pode ser um gap para uma próxima pesquisa de vocês. Então, sugestões e pesquisas futuras é algo bem legal para ser analisado em uma revisão sistemática. E minha última pergunta, prometo, vocês pesquisaram de 2000 a 2019, né, 2019, entrando em 2020, nós tivemos uma ruptura, né, uma pandemia. Vocês pensam em, talvez, estender essa pesquisa para o ano de 2020 também, para ver se, por acaso, já surgiu algum outro tipo de trabalho referente à tese, dissertação sobre o tema, já considerando todas essas mudanças nas organizações que a gente teve? Sim, com certeza. Até durante a nossa própria pesquisa, na metade do ano passado, nós encontramos algumas teses, dissertações em comportamento organizacional já datadas do ano de 2020. Então, com certeza, vai ter muita coisa diferente nos próximos anos, como que antes desse período também era muito diferente. Então, a gente especificou esse período de 2000 a 2019 por eles serem parecidos, não houveram grandes acontecimentos, mas agora, em 2020, com certeza, serão coisas muito diferentes para a gente descobrir e depois mostrar. Eu acho que também agregaria bastante, né, nos resultados de vocês para uma futura publicação. Mas, sei que o tempo é curtinho, teria muito mais coisa para falar, mas eu agradeço, parabéns de novo, e eu deixo para perguntar depois para a Júlia. Obrigada. Muito bem, parabéns, e obrigada pelas arguições. Vamos dando sequência, então, e a gente vai passar o trabalho agora, apresentação do trabalho da Júlia Fachin. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Olá, meu nome é Júlia Paese Fatin e eu sou autora principal do projeto de pesquisa intitulado Produção Científica Brasileira em Comportamento Organizacional no período de 2000 a 2019, juntamente com a Emanuela Marcombañara, Arianna Alborguete e com coordenação da professora Leane Maria Filipe. Eu, a Emanuela e a professora Leane somos membros do Instituto Federal Campos Bento Gonçalves e a Arianna participou como colaboradora. As empresas brasileiras precisam se preocupar com a motivação, além da satisfação dos funcionários, para ver atitudes como envolvimento, comprometimento, satisfação e assim, serem mais competitivas em um mundo repleto de mudanças. A avaliação do comportamento organizacional visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais, no sentido comportamental e cultural, para desenvolvimento contínuo e assertivo de soluções, a fim de atrair e reter talentos, evitar o turnover, que seria uma rotatividade de pessoal, promover engajamento conforme estudos realizados, produtividade e harmonia entre os stakeholders, os investidores. Sendo assim, o capital humano e não apenas máquinas e outras estruturas, tem sim um fator importante para a empresa no alcance do planejamento estratégico, com envolvimento e participação dos funcionários. O objetivo geral deste trabalho foi analisar a produção científica nacional em comportamento organizacional na plataforma CAPES no período de 2000 a 2019. Já os objetivos específicos foram verificar o número de artigos publicados e temas referentes ao comportamento organizacional e avaliar o perfil metodológico e a contagem dos estados em que realizaram esses estudos. Com a evolução empresarial, há o uso de tecnologias da informação, automação, mudanças em estruturas, na movimentação e transportes, entre muitos outros. Aos gestores, torna-se cada vez mais importante se atentar ao comportamento humano na organização, para que esses se sintam integrados para essas mudanças. Como metodologia neste trabalho, utilizamos uma abordagem quantitativa, com objetivo exploratório e tendo como procedimento a pesquisa bibliográfica. O LOCUS foram os periódicos CAPES nacionais de 2000 a 2019, com assuntos voltados às publicações de artigos em comportamento organizacional, incluindo análise de títulos, resumos, palavras-chave e conclusões. Foram classificados 33 dos 53 estudos encontrados, por estes estarem mais adequados à nossa proposta da pesquisa. Estes foram nos temas atitudes, comprometimento e envolvimento, emoções, percepção, valores e crenças, motivação e satisfação. Verificou-se que mais artigos trouxeram o estudo relacionado ao envolvimento do funcionário nas empresas, 24%, como vemos no gráfico, seguido de valores e crenças, que juntos geram um total de 21%. Temos relacionados à motivação, atitudes e percepções, tiveram 12% de estudos e o estudo de satisfação do funcionário foi citado em 10%, seguido de outros com percentuais menores, como comprometimento e emoções, por serem dinâmicas mais complexas. Vale ressaltar que em muitos estudos houve mais de um único tema tratado. Portanto, os percentuais indicam o índice de vezes que tal tema esteve presente, mas não estando exclusivamente de acordo com a quantidade de estudos analisados. Quanto ao envolvimento nas atitudes, podemos perceber que as pessoas envolvidas fazem parte do grupo e trabalham pelos seus objetivos. assumem somente as responsabilidades de sua função, pois visam atender seu objetivo pessoal e buscam ser reconhecidas pelos que fazem. Quanto ao comprometimento, o funcionário comprometido se une ao grupo e trabalha com os objetivos coletivos. Eles assumem as responsabilidades necessárias para atingir os objetivos coletivos e veem novas tarefas como uma ótima oportunidade de novos conhecimentos. sendo assim, eles reconhecem quem faz e conseguem manter uma relação de longo prazo. Tudo isso quando relacionamos com algumas teorias motivacionais, podemos citar a necessidade de afiliação, associação, de MacFlellan, levando as pessoas a manterem uma vida em grupo e a buscarem ser apreciadas por outros, as necessidades para o crescimento de Alderford, o que aumenta o desejo de crescimento pessoal, e os fatores motivacionais de Rosberg, que incluem realização, responsabilidade e reconhecimento. Quanto aos valores e crenças em que tivemos um total de 21%, podemos perceber que é o segundo valor mais mencionado, pois se o funcionário compartilhar os mesmos valores que a empresa, aumentará seu envolvimento dentro da organização e consequentemente melhorará o seu desempenho. Neste gráfico, podemos notar as principais metodologias utilizadas nos artigos e com isso nós podemos concluir que, como resultados, então, constatou-se que a técnica, a predominância de estudos de caso, 67% e survey, com 24%, houveram objetivos descritivos, 52% e exploratórios, 30%, a abordagem, a maioria foram quantitativos com 52%, com grande parte dos estudos usando questionários, 73%, sendo que apenas 12% utilizaram entrevistas. Em relação às cidades onde houveram mais publicações, percebeu-se que a maior ocorrência foi em São Paulo com 33,3%, sendo 11 estudos nesse estado, seguido do Rio de Janeiro com 15,2% e Brasília com 12,2%. A maior porcentagem nessas cidades pode ser devido ao fato de serem mais internacionais e com mais força econômica, o que exige um conhecimento maior em relação ao comportamento organizacional para serem mais competitivas e produtivas. Os estados do sul e norte do Brasil estão com índices baixos de publicações em comportamento organizacional. Sendo assim, nessa pesquisa, podemos constatar que, apesar do fato de os estudos de comportamento organizacional terem sido reconhecidos como campo de estudo, ainda em meados do século passado e da importância deste assunto dentro das organizações, o número de artigos inerentes ao comportamento organizacional por ano foi definitivamente um número bem menor do que o que esperávamos encontrar. É possível que o comportamento organizacional se torne, sim, um assunto mais importante no futuro, devido a fenômenos como a globalização e, inclusive, a pandemia causada pelo Covid-19, que, querendo ou não, levaram as empresas a necessitar de capital humano para serem mais competitivas no mercado mundial. Muito obrigada. Muito bom, parabéns pelo trabalho, Júlia, professora Liane também, e já passamos a palavra para as avaliadoras. Então, vamos iniciar agora pela professora Tatiane, vamos inverter. Bem, Júlia, parabéns, parabéns de novo à prof. Leane. Bom, Júlia, um pouquinho do que eu falei para a Manuela, cabe para ti também, né, em relação a essa parte das referências, das situações, dos artigos pesquisados. Então, apresentar isso para os leitores é interessante, então isso também cabe para ti. E eu já vou para algumas perguntas, tá? Me explica um pouquinho, Júlia, como é que vocês classificaram essas categorias, motivação, envolvimento, como é que vocês chegaram nessas categorias? Vocês partiram de algum conceito base de comportamento organizacional, como é que vocês chegaram nelas? Sim, nós nos baseamos nas teorias de Neustrom, em que ele mesmo classifica essas variáveis como sendo influentes no comportamento organizacional. Então, nós tiramos essas variáveis dele, não foi algo que nós criamos, e aí, claro, analisando os artigos, nós conseguimos perceber, aqui está falando de envolvimento, aqui está falando de atitudes, mas foi baseada na teoria de Neustrom. Perfeito, ótimo, perfeito. Tá, então, aproveitando já o gancho, além dessas categorias que esse autor menciona, alguma nova categoria surgiu na análise desses artigos? Que vocês disseram, não consigo encaixar em nenhuma dessas que ele diz. Tem alguma que ficou, que era um pouquinho à parte, que vocês tentaram encaixar, que chamou a atenção de vocês? Em muitos artigos apareceu a cultura organizacional, mas daí se tornaria um assunto muito amplo se nós também analisássemos ela, já teríamos que focar nela e em outras variáveis, então, nós preferimos utilizar essas variáveis dele, mas apareceu sim, e aí, no momento em que nós liamos o artigo completo, ainda quando nós íamos selecionar a conclusão, nós já descartávamos ele, deixávamos apenas o principal. E mesmo assim, alguns que nós selecionamos precisamos excluir depois, acho que foram cerca de 20, por causa desse fator, em muitos apareceu a cultura organizacional, em algumas frases, algumas palavras, ela se assemelhava muito ao comportamento, então, nós precisamos selecionar para não causar essa mistura de conteúdos no trabalho. Ótimo, perfeito. E outra questão, então, essas categorias, por exemplo, o envolvimento, esse autor também descreve o que compõe ela, como é que vocês, o que a gente, bom, o que a gente entende por envolvimento, e aí ele te explica o que que é para vocês fazerem essa, depois dessa relação? Ele descreve, sim, algumas partes, mas em algumas delas, inclusive no nosso trabalho completo, nós citamos outros autores que também descrevem, então, tudo ficou similar, tudo eram sinônimos, mas a gente se baseou em teorias de vários autores para chegar a uma conclusão se isso era envolvimento ou nós podíamos classificar em alguma outra variável. Ótimo, eu falo isso porque é bem importante essa parte, tá, no teu estudo, então é bem importante isso para depois para a publicação, então que ótimo que você já tem isso bem definido, porque é realmente importante. E aí, vocês conseguiram também, né, da teoria base do que é o comportamento organizacional, vocês chegaram a fazer um recortezinho do que cada autor desses artigos usou como conceito? Vocês chegaram a fazer um recortezinho disso? Ah, esse aqui usou o autor tal, esse usou... Porque seria a base do artigo, né, ou se alguns não mencionaram qual que é o conceito que eles usaram? Em muitos apareceram as três teorias que eu citei ali no vídeo, a Mike Leland, a do Rosberg, essas foram as teorias principais que os autores utilizam, são como se fossem os pais do comportamento organizacional, então, em vários apareceu isso, mas nós não chegamos a citar exclusivamente, nós nos baseamos nos que nós tínhamos de conhecimento dos autores, porque alguns também não eram nossos conhecidos, então, nós não quisemos colocar eles, ficamos apenas com nossos conhecimentos, mas nós lemos e tudo ficou similar também, e a gente acabou deixando esses três principais até que eu citei, por serem os que mais apareceram nos estudos. Eu falo isso porque também é outra contribuição bem bacana do trabalho de vocês, de uma revisão sistemática, é a gente identificar o que o autor daquele artigo está se baseando dentro de qual conceito, e aí, a partir depois dessas análises de todos esses conceitos que vocês encontrarem nesses materiais, tentar elaborar o de vocês, então, uma elaboração própria dos autores, um novo conceito sobre o comportamento organizacional de vocês, baseado nessa revisão sistemática, então, é uma contribuição bem legal, fica aqui a sugestão para vocês também, tá? E por fim, um questionamento que eu faço da parte da metodologia, né? Vocês colocam ali no resumo só uma frasezinha dizendo que vocês utilizaram a plataforma CAPES para fazer essa busca, e aí vocês colocam lá nas considerações que o número foi menor do que o esperado. Então, acho que isso não tem relação, talvez, com a forma como vocês realizaram a busca, tipo de palavras empregadas, eu não sei se vocês usaram algumas revistas específicas, se vocês deixaram mais amplo, então, como é que foi feita a busca para chegar nesse número final? Na realidade, utilizamos como base o comportamento organizacional como título, e como eu falei, apareceu muita coisa de cultura organizacional também, e muita coisa que não se classificou nesses anos, tinham muitos arquivos de 1970, 1980, e eles têm outra visão, a gente percebeu que nesse pensamento de 2000 a 2019 já era algo mais atual, já tinha essa questão da concorrência, da globalização, e aí talvez essa seleção se deu por isso e os resultados foram menores, porque nós pensávamos que iríamos encontrar mais, por causa da globalização de todos esses fatores, que é preciso gestão de pessoas, saber como lidar numa empresa, boas lideranças, e a gente acabou não encontrando, talvez não atingiu nossas expectativas nesse quesito. Encontramos vários antigos e nós esperávamos encontrar muitos atuais também, e não foram tantos assim, ainda faltou um pouquinho do desenvolvimento que a gente esperava ter encontrado, principalmente nessa questão dos artigos, dos periódicos. Ótimo, então, parabéns, Júlia, obrigada de novo, passo a palavra para a colega Isadora. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Júlia, parabenizar a Leane também, orientadora. Júlia, tu se mostrou bastante articulada também no teu vídeo, foi uma explicação bastante clara, que pareceu bastante segura, né, que já está com bastante propriedade sobre os assuntos, isso é muito importante. Dá para ver, tanto na tua apresentação, Júlia, como na da Emanuela, que vocês foram a fundo, assim, vocês leram os conteúdos e buscaram entender para depois transpor, né, em forma de texto da pesquisa, e isso é o fundamental, o mais importante, né, vocês estão absorvendo e tomando propriedade dos conteúdos, isso, dá para ver o quanto vocês já tem, já mostram uma certa maturidade, porque vocês estão seguras do que vocês estão falando. Então, isso é muito legal, gostaria de dar muito parabéns, porque não é fácil, né, para quem está logo começando a fazer pesquisa, que é um mundo novo, tá, recém se inserindo nisso, não é fácil conseguir se orientar e se localizar, ainda mais nesse contexto que a gente está. Então, vocês têm todo o mérito por terem feito esse trabalho, tá, muito legal. Algumas das coisas que eu ia questionar, até, já foram respondidas ao longo, tanto da apresentação, quanto pelas perguntas da professora Tatiane, mas, eu gostaria só de falar uma questãozinha, tá, do resumo, tem uma frase ali que eu acho que ela está um pouquinho deslocada, talvez poderia ser alterado o lugar, mesmo o resumo já tendo sido, né, avaliado, passado por um crivo, acho que talvez seria interessante, aquela frasezinha ali no final que fala sobre a avaliação do comportamento organizacional, visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais. Essa frase ali, eu tenho a impressão que ela poderia vir antes de começar a apresentar essa parte já dos resultados, talvez eu acho que ficaria quase como um, assim, talvez amarraria um pouquinho, conduziria a leitura de uma forma que não fica quebrada, porque ali eu senti uma quebrinha enquanto eu estava lendo, mas, só uma sugestão de deslocamento de frase que não implica em nada, não tire mérito nenhum a tua escrita que está muito boa também. E, como a professora Tatiane trouxe na avaliação da Emanuela, eu também acho que seria interessante no teu resumo, trazer um pouquinho do passo a passo da metodologia de como vocês fizeram, porque ficou bem claro na apresentação, assim, sendo falado, explicado, vocês conduziram a gente num fiozinho bem claro, mas talvez no texto não tenha ficado tão explícito, e talvez se fosse escrito já daria maior embasamento também para, esses dados não foram, né, essas conclusões não foram tiradas do nada, foi assim, assim, assado que foi feito. Às vezes um pequeno, ali duas frases, né, explicando como foi a, como foi conduzida a metodologia, já seria suficiente para amarrar toda a esparinha. Mas, está muito legal, foi muito bom o trabalho, e eu gostaria de saber também, Julia, fazer uma perguntinha, só que tu já meio que concluiu, né, que tu achava que os, a pouca referência talvez tivesse, o que vocês acharam contemporaneamente, pouca referência, talvez botar ali um pouquinho da justificativa, talvez trazer um pouquinho do que você acha, do porquê que isso aconteceu, porque você falou na apresentação, né, mas ali, talvez no texto, pareça que a pesquisa não chegou à conclusão que vocês gostariam, e não é bem isso que vocês quiseram dizer, né, não foi uma pesquisa que não chegou em lugar nenhum, muito pelo contrário. Então, acho que talvez poderia dar, assim, um arremate final. Mas, meus parabéns, muito bons trabalhos. Muito obrigada. Muito bem, obrigada pelas observações e parabéns pelo trabalho. Só lembrando, professora Isadora, Tatiane, de preencherem as fichas de avaliação, né, na sequência dos trabalhos, de preferência, e já seguimos para o próximo trabalho, então, terceiro trabalho, a ser apresentado, da estudante Laura Framia Ferri, que já está presente na nossa sala, que é o trabalho Modelo de Análise de Websites de Regiões Eno-Turísticas, orientadora professora Fernanda Tonini. Meu nome é Laura Framia Ferri, e neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa Modelo de Análise de Websites de Regiões Eno-Turísticas. Mas, afinal, o que é o Eno-Turismo? Ele é um termo que surgiu em meados de 1980. É um segmento da atividade turística, mas não é apenas isso. Um dos autores nos traz que o Eno-Turismo pode ser traduzido como arte de viver, porque ele é uma atividade repleta de prazeres, capaz de integrar o vinho com diversos outros produtos e serviços. A aproximação entre os consumidores, nesse caso os turistas, e a atividade enoturística, ocorre pelos websites oficiais, institucionais e das empresas relacionadas, como vinícolas, restaurantes, hotéis, entre outros. Eles são de grande relevância pelo fato de reunirem as informações, a imagem deste local, a interação de usuários, o canal de vendas e outros. Websites oficiais são a principal ferramenta de comunicação dos destinos turísticos, visto que os turistas acessam informações online nas primeiras fases do processo de decisão de compra. Ou seja, quando eu gostaria de ir para um destino e estou procurando um destino, eu vou pesquisar ele no Google, vou pesquisar ele em algum aplicativo e dependendo da informação que esse website me traz, do quão relevante que elas são, eu vou decidir para qual lugar eu vou, qual vai ser a minha decisão de compra. Exatamente por esse interesse e a necessidade de avaliar a qualidade dos websites turísticos tem sido frequente na última década, em especial devido ao impacto e contribuição dos websites para a sociedade como um todo, considerando-se a importância dos websites para os empreendimentos turísticos e a influência dos aspectos presentes nos sites nos hábitos de consumo dos turistas. A pesquisa, ela justifica-se, pois ela busca compreender as variáveis presentes nos websites para contribuir para um maior fluxo turístico e a promoção do enoturismo. O objetivo geral é analisar informações e características de websites institucionais das principais regiões de enoturismo do mundo e do Brasil, de modo a construir um modelo de análise. Os específicos, listar principais regiões de enoturismo no Brasil e no mundo, identificar modelos de análise de websites turísticos presentes na revisão da literatura, propor um modelo de análise de websites de regiões de enoturismo. A metodologia contém de três etapas, revisão bibliográfica cuja temática envolva websites turísticos, construção de um modelo de análise de websites, validação do instrumento por meio da análise de websites de regiões enoturísticas mundiais. Então, no presente momento, a pesquisa encontra-se na primeira etapa, a partir da leitura de nove artigos selecionados por meio dos seguintes descritores, turismo e websites, focando nos artigos que analisam a qualidade destes. Isso inclui modelos propostos por autores como Ferreira, Murphy, Montoro e Tomikawa, Nelson e Madill. Então, o processo de revisão bibliográfica resultou na construção de uma planilha de categorias e indicadores, de modo a facilitar a visualização do todo, sendo que os indicadores de um modelo vão complementando o outro. Foi possibilitada a identificação de doze categorias, das quais eu vou explicar agora. Encontrabilidade, otimização dos mecanismos de busca, a posição nos buscadores e facilidade de encontrar. Eu vou largar esse nome no Google e vou encontrar esse website com facilidade. Todos os autores nos trazem esse indicador. Recursos web e navegação, os idiomas descomponíveis, vídeos, imagens, o destino claro identificado. Então, todos os autores nos trazem esse indicador. Identidade e confiabilidade, logo marca, clareza de que o site é oficial e políticas de privacidade. Tomikawa, Nelson e Madill não nos trouxeram esse indicador. Marketing. Marketing. Esse ponto é muito importante. O marketing é o slogan, é as imagens enunciadas estratégicas. Quando eu abrir aquele website, eu vou ter um brilho no olho? Eu vou ter aquela vontade de beber aquele vinho, de visitar aquele local, de ver aquelas parreiras? Eu vou ter essa vontade de ir para esse local? Então, desde 2009, os autores nos trouxeram esse indicador. Conteúdo. Atividades oferecidas, acomodações, hotéis, translado, tudo isso está identificado no website? Eu consigo encontrar com facilidade também? Então, todos os autores nos trouxeram. Interatividade. O fale conosco, o feedback. Eu posso dar um feedback desse site? Eu posso ler um feedback? Será que esse website está realmente... A imagem que ele passa é a imagem real dele? No feedback, eu vou encontrar. Então, a partir de Murphy, Tomikawa, Montoro, Nelson, Madil, enfim, esses todos, a partir de 2006, nos trazem esse indicador. Políticas públicas e sustentabilidade. Apenas três. Murphy, Tomikawa e Montoro. Políticas públicas é saúde, segurança, telefones úteis, preocupação ambiental, comunidade, caridade. Desempenho técnico. Ferreira, em 2003, nos trouxe. A compatibilidade com os navegadores, carregamento rápido. O que esse site está me oferecendo no sentido de... Ele está abrindo em vários navegadores ou ele só funciona em um? Ou no meu celular eu não consigo abrir ele? design. Imagens de alta qualidade, das garrafas, dos vinhos, da comida, do local. Então, Murphy, Nelson, Madil, o artigo de 2014 e o de 2015 nos trazem esse indicador. Serviços. Informações de contato, transação, entretenimento. Ferreira e Fernando Scavia, Rovira Dias, Luke Calvert, 2014, nos trazem os serviços, nesse indicador. Acessibilidade. Ele é acessível para todo mundo? Braille, gráficos de áudio, reconhecimento por voz. Ferreira, em 2003, trouxe, mas só foi retomado ali em 2014, 2015. Vendas. Pedidos online, caminho. Eu consigo comprar online, já visitei aquele local e agora eu quero presente a alguém, eu quero comprar. Consigo retirar produto no local, eles me enviam. se existe essa venda do produto depois que eu conheci no local, enfim. Murphy e os últimos dois artigos, 2014 e 2015, nos trazem esse indicador. Com isso, o próximo passo é a construção da proposta de uma matriz modelo que permita a avaliação dos websites de regiões de turismo a partir desses indicadores identificados. então espera-se que sejam reunidas categorias e indicadores imprescindíveis para o sucesso de um website de denoturismo, identificando os elementos diferenciais que contribuem para a divulgação desses destinos. Foi possível perceber que os artigos mais antigos não contemplam critérios que hoje em dia são fundamentais. Obrigada pela atenção e assim eu finalizo. Bem, parabéns pelo trabalho, Laura. E já dando sequência, então, para as observações. Isadora, você pode iniciar? Sim. Então, primeiramente, parabenizar a Laura pelo trabalho, pela pesquisa, a orientadora também, a professora Hernanda. Você também, Laura, como as meninas e eu acho que por te conhecer já da sala de aula, sei o quanto tu é articulada e realmente você apresentou o trabalho de uma forma muito clara, muito espontânea, né? É visto assim que quando você trazia os exemplos será que você vai encontrar tal coisa? É uma coisa que tua que tu trouxe para a apresentação, trouxe para o trabalho. Eu achei isso muito legal, traz um mérito porque para quem está ouvindo traz inclusive credibilidade no que a gente está ouvindo. quando não fica aquela coisa tão mecânica, sabe? Uma coisa apenas de uma leitura, quando tu traz um elemento que tu está conversando com quem está te ouvindo, isso muda até a percepção do ouvinte. Então, parabéns por tu ter tido essa postura, ficou muito legal a tua apresentação. Eu vou trazer algumas observações enquanto você foi apresentando o trabalho, eu já esclareci alguns questionamentos que eu ia te fazer, mas então eu vou trazer algumas coisinhas lá para o teu resumo, tá? Então, ali teve uma das partes mais ao finalzinho, depois que tu fala ali de todos os autores, onde fala ali, que foi possível perceber que os artigos mais antigos não têm como critérios que hoje em dia seriam fundamentais. E tu encerrou a apresentação inclusive falando essa frase. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho quais seriam esses critérios que tu acha que são fundamentais, porque eles não estão explicitados ali, né? Não está dizendo o que diferencia os artigos que tu considerava mais válidos, né? Seriam os mais atuais, dos que tu considera mais antigos e talvez mais ultrapassados. Quais seriam esses critérios? Essa seria a primeira pergunta, tá? Depois vou te fazer mais uma pergunta. Certo, então, primeiramente, muito obrigada pela tua fala, pelo que tu me disse e respondendo a tua pergunta, eu acho que até no vídeo eu falei duas vezes a palavra marketing, né? Eu acho o marketing um dos critérios assim mais importantes hoje em dia para a venda e para o conhecimento daquele website. E puxando um pouco mais para a nossa situação atual na pandemia, a gente vê que muitas empresas, muitas vinícolas, e comércio, principalmente comércio, teve que fechar. Então, a parte do marketing, desse contato com o teu consumidor, com o turista, tu tá proporcionando para o turista um pouco do que ele estaria vendo na vinícola, é um dos critérios principais, assim, além do design, o design também do site, porque, como eu disse, é aquele brilho, né? quando a gente vai conhecer um lugar, a gente quer saber como ele é, né? Quer que ele seja um lugar incrível, um lugar maravilhoso e que tu traga boas lembranças. Questão de desempenho técnico, né? Quantos sites, às vezes, que no nosso computador ele abre de uma forma, mas no celular ele não adapta, né? Esse também é um dos critérios. serviços, o contato do Instagram, contato de e-mail, contato de Facebook. Acho que esse é um dos principais que eu posso citar agora, certo? Perfeito, né? Que são, realmente é o que tá de acordo com a nossa realidade hoje em dia, né? Aquilo que a gente observa e que a gente vivencia. Isso, o contato, né? Principalmente que esse contato, né? Eu ter o contato contigo, se eu te enviar uma mensagem tu vai me responder, esse carinho com o turista, com o consumidor. Perfeito, ótimo. Então, vou voltar aí para o resumo, só para dar mais algumas informações. O que eu me marulho ou não assisto o teu microfone? Eu não sei se foi só aqui, mas deu um ruidão, agora já passou. Tá. Então, ali voltando para o resumo, logo em seguida daquela frase, tá escrito assim, dessa forma, os resultados parciais possibilitaram a identificação de 12 categorias. Aí, antes da apresentação, eu não estava entendendo bem o que se referia esse categoria, as categorias de quê? Talvez seria interessante tu explicar um pouquinho ali categorias de quê? Seriam as categorias de análise, isso? Né? Isso. Então, talvez só acrescentar essa informaçãozinha para amarrar um pouquinho melhor o entendimento do leitor, tá? Certo. As categorias, então, são os nossos indicadores, então. Isso, indicadores. Isso. Os indicadores, isso. Isso, perfeito. Talvez se tu reformular essa frase de uma outra forma, vai ficar um pouquinho mais claro para o leitor, tá? Porque antes da apresentação, não tinha ficado clara para mim, então, né, enquanto leitura, eu dou essa dica. E posso só, posso só complementar, já que é dentro disso também que eu tenho uma pergunta? Então, essas categorias, indicadores, Laura, vocês que criaram, vocês que determinaram. Isso, a partir dos artigos que nós lemos, a gente foi vendo as necessidades, né, e o que cada autor colocava, e adaptando numa categoria. Tá. Vocês daí determinaram. Diferente do trabalho das meninas. Ótimo. Isso. Os autores, né, eles nos trouxeram, né, de diversas formas essas categorias. Mas a gente criou e adaptou da melhor forma para criar o nosso modelo. Para que abranja tudo, no caso. É, ótimo. Boa pergunta, professor, que também ajudou a esclarecer a dúvida. Ficou verdade. Muito boa. Aí, mais ao final do texto, pelo que eu estava, né, pelo que a gente viu, pelo que você conversou, esse trabalho está na primeira fase de outras, né, de três fases que englobaria. Então, com base no que você já viu até agora, da revisão bibliográfica, de todo esse conteúdo que você leu, que você absorveu, eu queria saber se você já tem alguma noção de como é que vai ser essa construção da segunda etapa. O que que isso, né, com base no que você já leu, o que que isso já te deu, que caminhos que estão se abrindo para te fazer a segunda etapa? Então, na segunda etapa, a gente vai fazer a construção do nosso próprio. então vai ser tudo que eu li vai me dizer o que eu vou poder olhar para um site e dizer esse site realmente vai atrair o consumidor, vai atrair o turista. Então, para mim, poder criar um modelo, ele me abriu esse caminho, para mim, poder criar um modelo que, além de ser funcional, ele conquiste o olho do turista, para que ele venha o meu destino, né, falando como se eu fosse a representante de algum destino, seria, então, o melhor modelo. Não sei se eu esclareci a tua dúvida, se era isso mesmo que tu queria saber. Sim, e também gostaria de saber se tu está pensando, assim, pelo trabalho das colegas antes, em categorizar numa planilha de Excel, de que forma que tu pretende fazer a comparação entre esses critérios e depois comparar com os outros sites. Então, eu trouxe aqui os nossos indicadores, né, só que eles já vendem uma planilha do Excel. Eles já estão dispostos por autores, artigo, data, e o que cada autor trouxe, né, aqui eu só trouxe sim e não, porque se eu trouxesse tudo ia ocupar muito tempo, né, mas eu tentei explicar da melhor forma o que cada autor trouxe. Então, ele já vem do Excel. agora é só compilar tudo em um só. Perfeito, Laura, muito obrigada pelas suas explicações e pela apresentação. Eu que agradeço. Professora Tatiane, por favor. Muito bem, então, Laura, parabéns, parabéns pelo trabalho, interessantíssimo, Adorei, parabéns, Hernanda, pela orientação. Um pouquinho, né, eu acho que ficou bem explícito aqui na apresentação da Laura o que eu quis dizer para a Emanuele, para a Emanuela, e para a Júlia, de trazer os autores, de mostrar esses autores, né, fica um pouco mais claro para quem está olhando, para quem está assistindo. Então, aqui, a tua apresentação foi muito legal, da mesma forma que a prof. Isadora falou, né, o teu entusiasmo, a, né, toda essa, a vivência, talvez, que tu tenha do ramo, talvez, né, ajude, auxilia a tua experiência. Então, ficou muito legal, a tua apresentação foi ótima. Daí, essa, tinha dúvida dessa parte das categorias, tem uma dúvida também agora, Laura, em relação aos artigos. Esses artigos apresentados, esses nove artigos, ele é tanto nacional quanto internacional, né? Correto, sim. Eles são, alguns são nacionais, mas tem internacionais também. Ah, eu estava dando uma, uma olhadinha de curiosa, né, eu fiquei, tem esse do, do Neil, o som e Madil, aí, que é internacional. Isso. Pois é, o ano dele que aparece no Google Scholar é 2014, não é 2013, aí depois tu dá uma olhadinha, tá? Que eu não sei se talvez seja outro, ou porque o título é muito, talvez, né, o teu trabalho, que é usando websites na parte de vinícolas para atrair turistas, uma comparação internacional. Eu não sei se é o mesmo ou não, daí tu dá uma olhadinha, porque eu fui olhar quais eram os artigos para ver se eram a base nacional ou internacional. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria ouvir de ti, que parece um tema tão atual, tão legal, né, tão importante, e a gente não tem publicações nos últimos anos sobre isso. Então, como é que foi essa busca que vocês fizeram, também me intriga, que palavras vocês usaram, o que vocês usaram que não apareceu nada mais recente, vamos dizer assim? Sim. Então, foram buscados com base de dados do CAPES, né, como eu disse, foram duas palavras usadas para análise, os artigos foram fornecidos pelas nossas orientadoras, mas sim, o que tu traz para nós é algo não assustador, mas que acaba nos intrigando realmente, porque algo que deveria ser tão atual, por que que não está sendo pesquisado? Então, acho que um dos objetivos dessa pesquisa, que até se justifica é isso, realmente, é trazer esse assunto para as pessoas, trazer essas indagações, para que tragam a curiosidade para elas também. Mas... Cada vez mais a gente vê, né, a busca pelos meios eletrônicos e não mais pela loja física, a gente fala isso muito no pessoal da hospedagem, a troca, por exemplo, de uma agência de turismo pelos websites, então, seria, na minha mera opinião, algo muito útil e muito corriqueiro, e não foi o que a gente viu nessa busca, nessa primeira busca que vocês realizaram. Então, é um ponto também interessante que justifica realmente a pesquisa, né? as palavras dos escritores que a gente usou, deu eco, não? Mas é, foi as duas palavras, turismo e websites, tá? E aí, foi com base nos artigos do CAPES. Perfeito. E aí, também, né, eu acho que já surgiram insights aí bem bacana, que a própria profisadora também comentou, de temas talvez até poucos explorados na própria área, né? Sustentabilidade como pouco explorado, desempenho técnico, serviços, gente, né? Como é que a gente consegue aproximar ou desassociar o enoturismo à não apresentação dos serviços em si? Então, olha que questões interessantes, né, para serem apresentadas agora ao longo do artigo, talvez que vocês vão escrever daqui por junkie. Então, muito legal, bem bacana. Outra coisa também que eu quero dizer lá do início, né, que eu achei, que eu acho legal quando a gente inicia uma apresentação com o conceito base, então, eu acho bem legal que tu iniciou pelo conceito do enoturismo, então, isso também fica como dica, né, para as outras apresentadoras, que às vezes esclarece e também faz esse fio condutor da apresentação, que é muito bacana. E, enfim, né, eu quero deixar agora um recadinho também para todas vocês, dizendo que foi um prazer estar aqui, nem parece que vocês são alunas do ensino médio técnico, trabalhos de alto nível, né, então, parabéns às orientadoras, apresentações extremamente, assim, impecáveis, né, numa, como diz a provisadora, né, numa, uma, calma, todo, todo um trabalho bem diferenciado, vocês parecem realmente alunas até de, de graduação, com um nível muito legal, né, de, de explicações, responderam a todos os questionamentos, então, parabéns, quero que vocês, espero que vocês continuem, né, esse caminho, esse, da pesquisa, que vocês possam evoluir cada vez mais, e a Laura provavelmente está no ambiente de trabalho, apresentando, né, fugindo um pouquinho do trabalho, né, e apresentando hoje, né, no dia da mostra, então, parabéns também para as três meninas, tá, muito bom mesmo. Eu já ia perguntar onde é que a Laura estava, porque eu pensei, gente, isso parece um depósito, um estoque, alguma coisa assim, né, mas, então, eu gostaria também de dar parabéns para vocês, para encerrar a minha participação, dar parabéns a todas vocês, dizer que vocês, assim, se sintam super incentivadas a continuar nesse caminho de pesquisa, de escrita, e de aproveitar essas oportunidades de participar de eventos, de mostra, de vencer, muitas vezes, a timidez, de vencer, assim, alguns bloqueios que a gente tem quando a gente não tem prática, porque é assim que a gente vai, né, evoluindo e que vocês vão se inserindo nesse meio acadêmico, que vai ser muito importante para a vida de vocês. Então, parabéns para vocês e parabéns por estarem fazendo isso, vencendo esse desafio, né, desse contexto que a gente está vivendo, e também tendo que conciliar essas realidades, né, muitas vezes a gente tem que trabalhar e conciliar os estudos, então parabéns o mérito todo de vocês, viu? Ah, e só deixa eu acrescentar que da mesma forma da profissadora, estou curiosíssima para ver o modelo, tá? Então, vocês, depois, por favor, se vocês não apresentarem mais lugar nenhum, pelo menos me mandem o artigo que eu quero ver a continuidade do trabalho, tá? Pode deixar, vou, repassaremos sim. a meta é produzir e fazer e validar e postar artigo. Isso aí, gente, então, professora Isadora, professora Tatiane, muito obrigada, muito obrigada, um obrigado especial já pelas observações que vocês fizeram em relação ao trabalho apresentado pela Laura, e muito obrigada por terem participado como avaliadoras aqui do nosso, da nossa sessão, na área de ciências sociais aplicadas, ensino médio técnico, lembrando, então, para vocês preencherem os formulários de avaliação, né, via formulário, então, não tem nenhuma entrega física, parabenizar, mais uma vez, as estudantes, né, Emanuela, Júlia, Laura, né, vocês estão de parabéns, realmente, não sou avaliadora, não estou na figura de avaliadora, mas vocês são ótimas mesmo. E, professora Eliane, levantou a mão, gostaria de falar? Sim, só para também agradecer as avaliadoras, muito obrigada pelas ideias, né, pelos incrementos que a gente possa fazer, e se as, as minhas alunas, claro, quiserem continuar na pesquisa, né, assim, comigo ou com outra colega, a gente fica bem feliz, mas se quiserem dar continuidade a esse estudo, vai ser bem legal mesmo. Muito agradecida, abraço a todos. Muito bom. Gente, só antes de encerrar, eu gostaria de fazer um registro, fazer uma foto, né, aproveitando, estamos todos de câmera aberta. Ótimo. Vou fazer mais uma aqui, né, Ramon? Garantir sempre. Vamos tentar sair da iluminação. Certinho, então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, e nos vemos num outro momento, nas futuras apresentações, na continuidade desses trabalhos. obrigada, Augusto, por nos assessorar ali e ficar e nos acompanhar. Obrigada a todos e uma ótima semana. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.